levanta-te e desce repita comigo desce a expressão parece ser contraditória deus manda levantar para descer é meio paradoxal o termo porque na verdade a expressão desce além de estar ligada a um sentido literal de descer para a colaria a expressão também é espiritual que está conectada a mesma palavra que antecede que a palavra levanta-te se posiciona e desce a maioria das vezes que deus usou a expressão desce na bíblia é porque ele queria trabalhar com um elo de intimidade maior com o ser humano ou com alguém exemplo zaqueu subiu na árvore para ver jesus mas quando jesus chega próximo da árvore que jesus disse desce depressa porque hoje eu pousarei na sua casa para ver jesus já que eu sobe mas para ter intimidade com jesus já que eu desce porque deus não trabalha com ninguém subindo somente descendo eu vou repetir isso deus não fala com ninguém que está subindo mas somente que está descendo por isso que o tiago diz que ele abate o superbo mas ele exalta humilde faz parte da natureza de deus aqueles que se humilham diante da tua potente mão descer é elo de intimidade relacionamento toda vez que deus quiser se relacionar com você ele vai querer que você desça que você se humilhe que você reconheça a dependência dele que você reconheça a grandeza dele que você reconheça o quanto que você precisa dele você não vai conhecer a deus subindo você não vai ter intimidade com deus se exaltando é sempre descendo é sempre se humilhando levanta e desce é intimidade é relacionamento e aí e aí e aí